Histórias que motivam, histórias inspiradoras. Dream Story Exclusividade do nosso canal Ninguém entende nada. Quando as pessoas veem a virada que a sua vida deu, elas não entendem, sabe? Mas eu sei exatamente o que aconteceu e o que me fez chegar até aqui. Eu me lembro que aos 12 anos eu conquistei meu primeiro computador, vindo de uma família humilde. Meus pais não poderiam me dar um computador, mesmo se fosse o mais simples que havia no mercado. E eu fui atrás para conquistar por conta própria. Eu passava meus dias trancado dentro do meu quarto, vidrado na tela do PC, jogando, descobrindo novas coisas, me inserindo em um novo universo que ninguém mais ao meu redor conhecia. Todos me julgavam na época como alguém solitário, antissocial e que nem mesmo sabia o que queria da vida. Mas foi aí que eu conheci as criptomoedas. E mesmo sendo muito novo, um simples adolescente, aquilo já havia cativado minha atenção. Sabe, aquilo parecia que já estava dentro do meu DNA, correndo em minha veia. Com a pressão da família para que eu descobrisse o que eu queria ser e conseguisse meu primeiro emprego, fui trabalhar no último lugar que eu desejava, mas que foi o único que me deu a oportunidade. O mercado. Mesmo não sendo o que eu queria, trabalhava com dedicação e fui crescendo lá dentro. Trabalhando de domingo a domingo, sem moleza. Fazendo cursos à noite e ingressando na faculdade. Em pouco tempo conquistei uma oportunidade excelente em uma grande empresa. E lá também trilhei um caminho de crescimento, alcançando posições cada vez maiores e melhores. Mas sabe, nada daquilo era o que eu queria. O que eu queria era muito mais. Mesmo que ninguém entendesse. Então tranquei a faculdade, abandonei os cursos que fazia e fui em busca daquilo que realmente me empolgava. Do que me deixava curioso e interessado que poderia me dar as oportunidades que eu buscava. Voltei a estudar sobre as criptomoedas. Aprendi tudo o que podia sobre a profissão de trader. Sobre a bolsa de valores, todo o universo do mundo dos investimentos. Mergulhei de cabeça, ignorando todas aquelas vozes que desde a minha adolescência até o começo da minha vida adulta falavam. Isso nunca vai dar certo. Até parece que isso dá dinheiro. Você está perdendo seu tempo. Todas essas vozes foram reais. Amigos, família, colegas de trabalho. Que não viam a realidade como eu via. Que não entendiam das coisas que eu entendia. Mas eu fui em frente. E mergulhei com tudo que tinha. Dediquei meus dias estudando, aprendendo, praticando. Fazendo cursos, explorando esse universo. E me tornando cada vez mais apaixonado por toda a liberdade que eu poderia ter ali. Após um tempo, aquilo que para todo mundo não dava em nada, começou a dar retorno. E aqueles que me zoavam e não acreditavam no potencial, passaram a me buscar. Eles viram que a minha vida havia mudado. Eu não apenas conquistei bens, carros, casas, viagens, experiências e dinheiro na conta. Eu conquistei uma riqueza que, além dos bens materiais que eu possuía, eu conquistei a riqueza da liberdade. Que somente a profissão de trader poderia me proporcionar. A liberdade de trabalhar em qualquer lugar, no horário que eu mesmo escolhia. A liberdade de poder sair com a minha família sem me preocupar. Quanto poderia gastar em um jantar, na churrascaria. Chegar em uma loja de roupas e comprar o que eu queria. Conhecer lugares incríveis que sempre tive vontade. A liberdade que poucas pessoas ainda conhecem. A liberdade que eu conheci apenas por ter sido uma pessoa insistente, obstinada, determinada a focar no que eu queria para a minha vida. Silenciando todas as vozes que me diziam não. Todas as pessoas que falavam para eu seguir o caminho contrário. Quando você deseja alcançar destinos extraordinários, você precisa nadar contra a corrente que te leva para um lugar comum. Você precisa batalhar em dobro. Se fortalecer, construir dentro da sua mente uma verdadeira fortaleza. E foi isso que eu fiz. Se eu quero, eu busco e faço acontecer. Não paro de caminhar apenas por ter ouvido um não. Não me deixo levar pelo que os outros falam. O caminho dos outros me levaria apenas para o destino que todo mundo conquista. E eu queria mais. Quando eu conto a minha história e tudo o que eu conquistei, ninguém entende nada. Mas talvez você seja diferente. Talvez você também seja determinado, obstinado, focado em mudar de vida. E se você for assim, você também consegue ir além. A porta que me levou para uma nova vida foi o mercado de criptomoedas. Mas a chave que me permitiu abrir essa porta foi a determinação. Eu sei que você está curioso para saber quem eu sou. Olhe no espelho. Eu sou você no futuro. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. A CIDADE NO BRASIL